E aí, Takisatomi, estamos aqui com Ejitmusk, Tokidoki, Ejitmusk, um jogo maravilhoso, ah, que bonitinho, talvez, continuando aqui, tá, é, sinto muito não ouvir você descendo. Isso é pra mim? Bem, pra nós dois, mas, Natsuki pega duas canecas do armário, me entregando uma enquanto me levando para me servir. Obrigado, devolva a jarra de leite para a geladeira, Natsuki e eu tomamos nossos cafés na sala de estar. Ei, sim, eu encontrei o seu poema, este aqui, entrega o papel dobrado pra ela, eu amei. Ah, eu sou mesmo o seu herói? O que mais você seria, seu bobo? Natsuki me beija no bochecho e me dá um sorriso, uma risada. Eu sorrio pra ela. Não é, cara, é um casal muito fofinho, cara, sério, eu, ah, meu, um chip maravilha. Cara, que bonitinho, 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 cara. Muito bonito, sério, eu gostei, eu gostei. Muito bonito. Então, o que você quer fazer hoje? Não faço ideia. Ela me dá um grande sorriso. Eu sorri de volta para ela, apenas interrompendo para dar um gordo no meu café. Está muito doce. Isso está forte. Qual o problema? Não aguento tomar café. Café é bom, cara. Café é bom, café é bom. Ela me dá um leve soco em meu braço esquerdo. O que? Não, não é isso. Você está mais doce do que eu estou acostumado. Ah, sim, eu coloquei algumas colheres de açúcar no seu café enquanto você não estava olhando. Que safadinho. Ah. Eu só estava deixando o seu café como o costume de tomar o meu. Gostou? Está um pouco doce demais, mas não ligo muito. Só me avisa a próxima vez, tudo bem? Tá, tá. Vou assinar para ela vir se sentar no sofá ao meu lado. Meu Deus, estou fungando. Ela me dá um salto. Ela dá um salto para cima do sofá, tomando cuidado para não ter ramado o café. Eu ligo até vir enquanto coloco meu braço direito ao redor do ombro dela, da Natsuki, segurando minha caneca com o esquerdo. Ela encosta a cabeça em meu peito e usa sua mão livre para mudar a área de canal, com controle remoto. Após um tempo, ela coloca em algo para assistirmos. Cara, é um casazinho moderno, né? Um casazinho super fofo. Que bonitinho. Ficamos juntos por horas, assistindo a um filme e dois programas na TV. Após um tempo, a Natsuki fala. Eu volto logo. O que foi? Precisa o banheiro. Claro, pode ir. Vou pausar o filme. Enquanto a Natsuki sai da sala, eu aperto o botão de pausar. Eu estou gostando mais da companhia da Natsuki do que do filme que estamos assistindo agora. E esse é um dos meus filmes favoritos. Ouço a descarga do banheiro enquanto ela espera ela voltar. Ouço ela correr para dentro do meu quarto. O que ele está fazendo? Alguns minutos depois, a Natsuki retorna com a testa franzida, segurando meu celular nas mãos. É pra você. Ela me entrega o celular, o qual está em uma ligação com um número desconhecido. Olá? Fucás, precisamos conversar sobre Yuri. Estou surpreso. Será que a Mônica quer saber o que a Yuri me disse? Ou me ouviu? É, estou ouvindo. Quer dizer, pessoalmente. Assim que possível. Eu suspiro. Certo, onde? Tem uma pequena cafeteria no outro lado da cidade. Uma cafeteria deliciosa com cafés maravilhosos. Vamos, cafés. Adoro café. Café. É. Adoro café. Tenta. Fica algumas quadras da casa Natsuki. Ela vai saber onde é. Eu pago. Já gostei. Tudo bem, te vejo daqui a meia hora. Certo, está ótimo. Ela desliga. Guardo o celular em meu bolso. Me levanto e vou até a entrada. Pego a minha jaqueta no cabide da parede e a levo comigo. Quer vir comigo? Claro. Ótimo, porque eu não estava afim de encarar a Mônica sozinho. Sim, depois do que ela fez. Mesmo que ela tenha pedido desculpas, nunca se sabe. Vestido minha jaqueta, espio para fora da porta e vejo que ainda está frio. Além de estar chovendo, só para piorar as coisas. Cara, está chovendo. A cafeteria fica perto demais para irmos de ônibus. O que significa que vamos ter que suportar o frio. Pronta? Só um segundo. Só vou pegar meu casaco e podemos ir. Beleza? Mano, pescoço, velho. Espera, Fokas, você viu meu cachecol? Sim, deve estar no armário. Não consigo achar. Olho no armário e vejo na praxeira, fora do alcance da Natsuki. Eu pego e seguro sobre a cabeça dela. Está bem aqui, sua boba. Natsuki tenta pegá-la na minha mão, mas não consegue pular alto o bastante. Isso é maldade! Maldade! Isso é maldade. Mais alguma vez, ela salta no armário, tentando pegar ela em base em pau. Ela vai te dar um soco na barriga, cara. Derrota ela a minha cara. Ai, cara, eu vou morrer aqui. Por favor. Tudo bem. Aqui. Sinto muito, não pode resistir. Isso é maldade. Se você já provou algumas vezes, não é mesmo? Ela me soca no braço. Ei, isso foi desnecessário, não acha? Cara, o pior é que eu já fiz isso. Eu fiz isso com a minha tia. Ela é uma pequenininha. Também já fiz com a minha mãe. Eu morro rindo aqui, pelo amor de Deus. Não mesmo. Você tem sorte de eu não ter acabado com você enquanto estava segurando meu cachecol. Ah, você faria mesmo isso? Ah, ela faria. Claro que faria. Pode apostar. Minha, se eu disser que gosto quando você pega pesado. Eita, nós. Eee! Nós ficou vermelha, caguejando. É boa, Fucarce? Bela forma de acabar com o clean. Agora vamos. Não devemos deixar a Mônica esperando. A menos que você queira sentir a fúria dela de novo. Né? 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 Ela disse isso tentando conter um sorriso. Nós fico pulando para fora da porta. Beeeem. Eu sigo com menos entusiasmo, tá chovendo pra caramba, meu Deus, a chuva azrada, mas até que essa edição de chuva, o clima fechando assim e tal, escurecendo, caramba, legal, descendo a rua, nós chegamos para a cidade, a cafeteria estava à vista, na esquina da rua, nós cruzamos a rua e entramos pela porta, Ah, minha boca tá salgada, não sei por aqui, é doce ou chagada? É doce, acho que eu tomei um suco, não lembro agora, uma rajada refrescante de ar úmido nos atinge ao entrarmos, há várias pessoas sentadas no lugar, mas não vemos a Mônica em lugar nenhum, parece que ficamos cedo, né? Sim, tira o cachecol do seu pescoço, ela rapidamente o dobra e o guarda no bolso do casaco, cara, a Nathsica tem um pescoção agora que eu percebi Bem, vamos, vou pegar algo para beber, não precisa, a Mônica disse que iria pagar Sim, pra você, não acho que ela vai ficar feliz em me ver aqui, muito menos em me pagar uma bebida Né? Eu ainda pareço estar irritado, ela parece não estar irritado comigo, você acha mesmo que... Bem, se você quer gastar seu dinheiro, tudo bem Eu... Agora você tá tentando usar psicologia reversa Tentando? Certo, vou esperar Nós sentamos em uma mesa no canto mais distante da cafeteria e esperamos Mexo em minha celular enquanto espero Ela... Ela... Ele apita e eu abro a notificação Eu sinto muito, olha, eu só vou demorar uns 10 minutos e eu prometo Novamente, a forma como a Mônica está agindo mudou drasticamente Por quê? Por quê? Aconteceu algo? Te conto tudo quando chegar aí Certo, mas só não demore muito Nós estamos sentados no fundo Nós? Ah, droga Hora de encarar a situação Nathsica está comigo Ah, certo, me incomodi É, vejo vocês dois logo Beijo Ah, não deveria me surpreender que a Mônica tinha ficado mais amigável com a Nathsica Considerando que estamos juntos agora Mas apesar disso, ainda fico surpreso Apesar das desculpas da Mônica Eu, assim como a Nathsica, não tinha certeza que se deveria aceitá-las Bom, vou ficando por aqui Falou, meus queridos, até amanhã Eu vou falar em outra gameplay, novamente Ah, acho que mais uma gameplay de Alchemy Store, não sei também Bom, falou, é nóis Amo vocês, deixa o like no canal e é nóis Falou